Por conta já da minha visão, assim, com relação a essa questão de gênero, eu mesmo ser gay e tal, isso pra mim era fichinha, entendeu? Não tinha a crise heterossexual que o Rodrigo teve na cabeça dele, por essa eu não passei. Não batou, né? Esse era o problema dele, né, desse lugar. Mas comigo tinha, pelo contrário, tinha a realização de dizer assim, uau, um soco nessa sociedade misógina e machista, que coisa boa. O nosso beijo passou primeiro que qualquer beijo na novela, né? Então, enquanto as pessoas ficavam discutindo se tinha ou não tinha beijo na novela, o nosso beijo foi aceito pelos brasileiros e brasileiras, né? Aparecia em horário nobre e tudo. Mesmo depois eu fiz Gabriela, na novela Gabriela, teve uma cena do meu personagem que eu me espirangi, que eu dei um beijo e esse beijo não foi ao ar, esse beijo foi censurado, né? Pela, lá, por dentro da novela ali. E eu falei, mas por que que estão censurando meu beijo se eu já tô... Já beijei, né? Já beijei o Rúdulo, já tô aqui passando no Corujá, passando em tudo que é horário nobre aqui, qual é ainda o preconceito? E aí eu identifico isso com relação ao cinema e a potência que o cinema tem, acima de tudo, porque o cinema é livre para a expressão artística, ele não depende do ibope, né? Ele é uma linguagem que tem, que se estabelece a partir do que tem que ser. E daí, como ele não pede licença, ele chega e ele é capaz, inclusive, de revolucionar mais, assim, de desestruturar essas questões todas para reorganizar o pensamento e as emoções de quem assiste, né? É nesse sentido que eu... E é por isso que eu faço mais cinema do que televisão, porque às vezes me falta um pouco essa paciência de ter que dar papinha na boca, sabe? De aos pouquinhos, e ver como é que as pessoas estão reagindo, né? Exato. A entrega pronta, a gente quiser que sofra, né? Exato, exato, exato. E essa relação com o Rodrigo Santoro? É a pergunta porque você fez alguns filmes, né? Fez com... Também o Abril Despedaçado, você estava no Abril Despedaçado. Bicho de Sete Cabeças. O começo ali da sua carreira no cinema acaba se coincidindo muito. Como é que se constrói essa relação com ele? E essa coincidência também de vocês estarem sempre no início ali, vocês estarem no mesmo filme. O que leva a isso? Leva uma parceria de afeto, né? A gente é grande, a gente se gosta bastante. O Rodrigo é um grande amigo meu. Sim, eu torço muito pelo sucesso internacional dele e ele pelo meu. Então, essa... Inclusive, Aldeotas, ele quase produziu Aldeotas. Não produziu porque ele também já estava morando fora do Brasil. Mas ele ia ser um dos produtores, porque ele mesmo queria produzir. Então, tem toda uma... Aí, uma amizade, uma cumplicidade, um torcer a favor um do outro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.